Tiago, eu tô fazendo ligação de prospecção outbound, não tô conseguindo, o prospect não quer avançar eu não tô tendo sucesso no momento que eu paro na frente do meu cliente se você também tá passando por esse problema, esse vídeo é pra você O que acontece? Na prospecção outbound a gente tem um desafio muito grande que é conseguir se conectar com o prospect a gente tem todo aquele trabalho, se você ainda não viu o meu curso gratuito de como fazer uma boa prospecção outbound, tô deixando o link pra você se inscrever gratuitamente na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, se você tá vendo no LinkedIn mas uma dúvida muito comum é, cara, fiz tudo e aí parei na frente do prospect, eu não consigo avançar o cara não me dá atenção, diz que não tem tempo, pede pra mandar por e-mail o que eu preciso fazer pra mudar esse cenário? Então, eu separei alguns passos muito importantes que vão fazer a diferença entre se conectar e não conectar Primeiro deles, mais importante de tudo Cara, se você tá prospectando uma empresa, você tem que fazer o dever de casa antes da ligação Pesquisar ao máximo, tentar entender quanto tempo aquela pessoa está na função LinkedIn te ajuda muito com isso, porque você vai saber se o cara já domina a operação se não domina, se ele tem segurança, se ele não tem segurança se ele tem poder pra contratar a tua solução, o teu produto de serviço ou se ele não tem Então, assim, primeira coisa de tudo, dever de casa, tentar estudar quem é esse prospect e o porquê que eu vou fazer essa ligação e como que eu consigo ajudar ele Segundo item é exatamente isso Cara, já entendi quem é o prospect, agora, quais são os possíveis problemas que esse cara tá passando? Você já ajudou uma empresa parecida com a dele? Então você já tem uma noção de quais são os desafios que esse tipo de empresa passa Tenta criar algumas hipóteses dos possíveis problemas que esse cara tá passando Com base nessas hipóteses, você já tem alguns ganchos pra tentar entrar Terceira coisa, muito importante Contexto e permissão Cara, fiz a ligação Primeira coisa que acontece é a seguinte Pensa você na tua casa, teu telefone toca alguém te ligando que você nunca viu um número desconhecido pra te oferecer alguma coisa A primeira coisa que mais irrita um prospect é você não ter uma justificativa pra aquela ligação E a segunda é você conseguir permissão pra avançar Então, quando você vai fazer uma ligação fria A primeira coisa é você ter uma justificativa muito forte Então, Tiago Cara, tava analisando aqui no LinkedIn Eu reparei que a Growth Machine tá num processo de crescimento de vendas muito grande Imagino que você tem um desafio pra recrutar novos vendedores Então assim, você fez lá as teses Já entendeu quem é o Tiago Você fez as teses dos possíveis problemas que o Tiago tá passando Agora você vai jogar isso dentro do contexto do Tiago Pra tentar fazer a ligação certa Então, eu imagino que você está com esse problema Eu já ajudei algumas empresas no passado a resolver isso Ou eu imagino que você está com esse desafio Como você já tem as teses dos possíveis problemas É muito mais fácil você criar valor e despertar interesse e curiosidade na outra ponta A outra parte é a permissão Assim, ninguém tá disponível pra receber uma ligação de vendas Todos nós somos muito ocupados Então, assim quando você começa uma ligação É muito importante você entender se você tá num bom momento Te liguei num bom momento? Cara, isso é uma pergunta muito simples Mas que mostra minimamente que você tá preocupado com o tempo da outra pessoa Muitos SDRs ligam desesperado e começam a falar, 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 falar Falar, cara, peraí, calma Eu não tô nem conseguindo prestar atenção no que você tá falando Será que é um momento melhor pra gente falar? Então, assim, te liguei num bom momento? Na maioria das vezes o cara vai falar que sim ou que não Independente da resposta dele, tenta avançar um pouquinho mais nas informações que você precisa Se não for possível, já agenda Cara, qual o horário que eu posso te ligar? Olha, eu ajudei uma empresa muito parecida contigo, com a sua A resolver esse e esse problema e eu precisava de 15 minutos de papo com você Quando que seria o melhor momento? Muitas das vezes o cara fala Cara, tá bom, vai, manda aí, fala Então você ganhou 15 minutos de atenção dele Você tem que usar isso como se fosse ouro, tá? Então, assim, se você fez todo o dever de casa Se preparou muito bem e se conectou no momento certo E pediu essa permissão Agora, nesse momento, vai ser a hora de você validar suas hipóteses Cara, esteja com as perguntas já bem elaboradas, bem prontas E pensando como é que você vai se aprofundar com base nas teses que você criou Antes de começar essa ligação O que é fundamental? E aí é um ponto que a galera erra Cara, cheguei na frente do Próxima Consegui, finalmente passei por tudo Faz as perguntas e tal O cara responde Fundamental Você precisa qualificar essa oportunidade O tempo do teu executivo vale ouro Para isso que serve uma operação de Business Development Ou SDR ou Sales Development Você está ali para gerar oportunidades qualificadas Então não adianta você passar qualquer bola Suas perguntas de qualificação tem que estar muito claras Ali você vai estar analisando Se esse cara efetivamente tem potencial para comprar um produto da tua empresa ou não Cara, qualifiquei, fiz tudo O que você precisa fazer? Deixar claro os próximos passos Então, Thiago Eu já entendi que você tem um problema com a RH Já entendi que você está crescendo muito rápido Então, eu tenho um especialista aqui dentro da minha empresa Que já ajudou outras empresas parecidas com a sua E eu vou agendar essa reunião com ele Fechou o próximo passo? Cara, você fez tudo Chutou para o gol Fez um golaço Agora é só o momento da tua operação de vendas conseguir fazer esse gol Se você está tendo dificuldade de fazer prospecção outbound Eu quero te fazer um convite Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo Um link para o meu curso gratuito De como fazer prospecção outbound e alta performance Cara, vai lá Eu ensino tudo o que você precisa E eu vou dar uma série de insights que vão ser muito úteis Para quem está querendo evoluir a prospecção outbound Tem um amigo que não está conseguindo fazer prospecção outbound Então, tipo, manda esse vídeo para ele Você é gestor, cara Passa esse vídeo para o teu time de vendas Isso vai ajudar o teu time de prospecção outbound a ser mais eficiente Tem um amigo que está precisando de ajuda Marca ele nessa publicação E vem comigo